Fala galera, Jesus Corp, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Jesus Corp Podcast número 101. Tô muito feliz que eu vou ter uma conversa com um amigo aqui, que há um tempo já tava chamando ele pra estar aqui com a gente. E olha só, antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio, 22 de outubro, você já sabe o que vai acontecer, porque eu já tô falando pra você um monte de vez, mas Conferência Jesus Corp 2022, você não pode ficar de fora, vai ser em São Paulo, na Bíblica da Paz, e eu acredito que ainda tenha ingresso lá, ok? Porque a gente tava no último lote, tô gravando antes aqui do que a gente vai lançar, mas eu acredito que tenha ingresso lá. Então corre, cara, corre com a sua galera, você tá com a gente, 22 de outubro, aqui na Bíblica da Paz, em São Paulo, você não pode ficar de fora, beleza? Vambora, podcast de hoje, vamos lá! Meu amigo, Isaías Sainz, que honra, honra minha, obrigado por você estar aqui, mano, Isaías, é um filho de crente, ou não? Filho de crente, é um crente chamado Isaías também, é mesmo, teu pai de Isaías, que legal, roxo, e eu tava lendo, até a galera faz uma pesquisa pra mim antes, e você depois até falou aqui, você cresceu num ambiente periferia, assim, e você veio raiz, assembleia de Deus, ali, de bairro, como é que foi o seu crescimento? Cara, foi muito desafiador, né? Até porque cresci na rua, jogando bola na rua, então assim, tenho amigos que foram presos, outros foram pras drogas, e graças a Deus, pela minha base cristã, eu tô onde eu tô, mas foi com muito trabalho, assim, meus pais, eles trabalharam muito pra me criar, eu venho de uma realidade muito simples, venho de uma comunidade, então, só por isso, já dá pra saber que não foi tão fácil, assim, a minha criação, então, meu pai trabalhava muito, minha mãe, meu pai... Mas você chegou a passar fome, então assim? Não, 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 também não. Passamos dificuldades, mas não fome, meu pai trabalha com material de construção, minha mãe vende a produto de limpeza. Tá. Então, assim, sempre a gente teve o que comer, não pra sobrar, mas o suficiente. Isso é muito legal, né? É, muito. Porque eu vejo, assim, é legal no sentido de você vem com uma outra base, uma outra cosmovisão em relação às finanças, às coisas, né? Sim, total. E, cara, você aprende a valorizar o simples também, porque, por exemplo, meus pais não tinham como me levar num parque de diversão que tinha entrada pra pagar, não tinha dinheiro pra me levar no cinema, tipo, pra comer fora. Então, tinha um parque perto de casa, que é o Ordo Florestal, que é um parque ecológico, gratuito. Então, eu aprendi desde pequeno a valorizar isso que o dinheiro não pode comprar. Sim. Então, eu cresci, depois que eu comecei a trabalhar, a ter minha independência financeira, a colocar o dinheiro no lugar. As coisas que me fazem feliz são muito mais significativas e simples, porque eu herdei isso, na minha criação, do que aquilo que o dinheiro pode comprar. não endemonizando o dinheiro, porque o dinheiro também pode comprar coisas boas, né? Viagens, enfim, eu viajo também, não tenho nenhum problema com isso. Mas, se também eu não tiver, eu tô feliz também. Você aprendeu a ser feliz, né? Eu aprendi a ser feliz no povo. Que o Paulo falando, né? Aprendi com nada, aprendi com tudo, né? Sim. E eu acho interessante, porque uma coisa que sou muito grato a Deus e a minha família, eu também vim de um momento, assim, dos meus pais, eram muito mais simples, né? E o que eu acho muito louco é eu ter visto e assistido um crescimento, né? Porque, às vezes, você já nasce com seus pais já bem e tal, e você vê, tipo, seu pai e sua mãe batalhando mesmo, conquistando, olha, conseguimos isso aqui, agora conseguimos isso daqui, né? Então, agora, eu lembro, uma vez meu pai foi, conseguiu comprar lá uma casa e foi reformar e tal, e você via, tipo, assim, meu, não vamos poder gastar com isso aqui. Ó, não dá pra comprar isso aqui no mercado, porque a gente tá fazendo aquilo ali, né? Então, foi uma grande escola isso, isso é muito legal. Mas, quando é que você considera, assim, que foi a sua conversão, assim, seu encontro com Deus? Cara, com meus 16 anos. Eu cresci na Assembleia de Deus, né? Mas conheci o Deus dos meus pais. Cresci conhecendo o Deus deles. E, até porque, faltou muito essa instrução, esse discipulado, não tinha tanto um trabalho infantil na minha igreja. E, enfim, por circunstâncias, acabei sendo aquele adolescente rebelde. Ah, é? É. E experimentei algumas coisas do mundo, assim, foi rápido a minha passagem, mas mais uma rebeldia mesmo. É o suficiente pra ver o lugar que eu não quero voltar e como me feriu esse lugar. Mas, com 16 anos, teve uma menina da minha escola. Então, até os 16 foi o período que você ficou fora, assim? Ah, sim. Aquele fora, né? Aquele fora. Eu acompanhei meus pais indo pra igreja, assim, assiduamente, até os 14 anos, ali. 14 pra 15. Então, 15, 16 foi esse um ano, assim, um ano e meio, mais ou menos, onde eu quis sair, assim, sabe? Na verdade, eu quis viver experiências que eu me arrependo até hoje. Sim, sim. Que se eu tivesse, tipo, a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu não viveria, sabe? Mas, com 16 anos, uma menina da minha escola se converteu. E me levou, meu, tem uma igreja muito legal que tem uma presta de surf, enfim. Aí eu falei, ah, vamos lá, né? Porque eu cresci nesse âmbito religioso tradicional também, né? Do tipo assim, cara, é tudo muito tradicional. Entendi. É eterno, saia. Então, assim, na minha casa, o dia que minha irmã furou a orelha, assim, tem noção da treta que foi. Você tá brincando? Que me fechou o pau na minha casa, assim. É mesmo? É absurdo, assim. Porque tem esse tradicionalismo, né? A gente cresceu na Assembleia de Deus tradicional. Então, quando ela me convidou, mesmo ainda, mesmo estando fraco na fé, longe de Deus, eu falei, meu, prancha de surf em igreja? Tipo assim, qual que é esse rolê? Esse absurdo aí. Esse absurdo aí. Aí eu fui. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas adorando a Deus, e tipo, com tatuagem, com brinco, toda aquela informalidade. Eu falei, como assim? Tipo, como Deus se apresenta pra essas pessoas? Pode isso. Isso pode. Mas aquilo fez uma inversão, assim, de valores ainda na minha cabeça. Inverteu muita coisa. Porque eu achava que, pô, Deus só podia se apresentar pra determinado tipo de pessoas. Pra determinada denominação, enfim. E eu lembro que eu tive uma experiência com Deus naquele dia. E aí nunca mais saí de lá. Comecei a buscar Deus, participar de células e pequenos grupos, e enfim. Depois entrei em ministério. E tô lá até hoje. Com 16 anos, foi lá no Bola. Eu tenho 30 hoje, então faz 14 anos. Que legal. Então faz 14 anos que tá no Bola. É, faz 14 anos. E era um culto de o quê? De jovens ou era um domingo? Não, um domingão. Era um domingão. É porque, cara, hoje, se passaram 14 anos. Então quem era muito jovem já começou a ficar mais velho. Mas era uma igreja muito jovem. Sim, era muito jovem. E eu lembro que eu cheguei e tava tocando reggae. Eu falei, reggae dentro da igreja? Isso é demônio. O que que pode? E aquela mensagem das canções, da palavra, foi entrando no meu coração. Fui sentindo a presença de Deus. Tive uma experiência com Deus muito forte. Nunca mais, cara. Depois dali eu tive encontro com Deus. Nunca mais saí da igreja e passei realmente a viver essa realidade por inteiro, sabe? E até os 16 ali, você já tinha algum tipo de ligação com música ou era uma parada? Então, cara, é muito doido isso. Porque quando minha mãe tava grávida de mim, ela tocava sax. Então, já cresci desde a barriga da minha mãe. Ela na orquestra. Na orquestra. E eu cresci na Assembleia de Deus Sede, que é uma igreja muito musical. Então eu cresci com orquestra, em corais, corais das irmãs, das crianças. Até do recém-nascido, porque a Assembleia tem isso, né? Tem que ver. Que é o oral de tudo, né? Tipo, é, enfim, jovem, adolescente. Então minha percepção musical foi muito aguçada. Eu cresci tendo uma percepção musical muito diferenciada dos meus demais amigos. Só que eu nunca dei a mínima pra música. Eu queria ser jogador de futebol. É mesmo? Queria. Só que eu sempre estive acima do peso. Então os técnicos sempre no final... Eu jogava até que bem. Mas no final eles me reprovaram, enfim. Não vai dar. Eu ia fazer uma dietinha, eu preferia comer, entendeu? Entendi. Mas eu tinha isso já, né? Ensíntrico dentro de mim, porque eu cresci nesse âmbito, nessa atmosfera. Mas você chegou a tocar, de vocês? Chegou a... Não, eu cheguei a participar de corais de adolescente. Corais de cantar. Só que não era voz do destaque, não solava nem nada. Até porque, cara, vai na Assembleia de Deus, você vê a galera cantar, você tipo... Não, brota, você levanta uma pedra e sai um cantor top. Você é o menor de pecadores lá, a galera destrói. Então eu tava ali no meio, no bolo. Quando eu fui pro Bola, eu comecei a participar das células e cantar, assim, no meio do louvor e tudo mais. E o Bola, como é uma igreja que é nova, não tem toda essa tradição. Então, tipo, as pessoas não cresceram nesse âmbito musical. O Bola não é uma igreja musical, é mais focada na palavra, abertura de igrejas, na Assembleia, tipo... Cara, é coral. Desde pequeno, você já entra, você é discipulado a entrar no coral, a partitura e tudo mais. E eu fui pra esse caminho, estudei partitura, toquei a flota transversal, enfim. Parei no meio do caminho, porque não deu certo, não queria nada com nada. Mas minha voz destacou no meio dessa galera que não cantava, que não teve esse crescimento, essa percepção que eu tive desde a infância. Entendi. Você canta, tem algo diferente na sua voz, seu timbre é diferente e tal. Vai estudar. Eu falei, beleza. Aí procurei uma professora do Bola mesmo, e ela era ministra de louvor, uma das líderes de louvor. Comecei a fazer aula de canto, ela me introduziu como backing vocal na igreja. Entendi. E aí fiquei dois anos fazendo backing vocal pra ela, enfim. E ali começou toda a minha trajetória, a minha jornada. Entendi. Ali que você começou a se envolver mesmo, a aprender tudo. Lá eu aprendi tudo, assim, porque eu fiquei dois anos de backing vocal, e ela foi casar e falou, meu, não tem ninguém pra me substituir. Você pode cantar aí nos cultos? Entendi. Eu falei, pô, posso e tal, uma oportunidade muito legal. Deus já falava muito comigo sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. E eu falei, pô, vamos lá. Quando eu comecei a cantar, a igreja começou a me abraçar. A pessoa falou, meu, coloca mais o Isaías no louvor. Que legal. A gente gosta dele cantando, dele ministrando. Então eu fui muito formado ali no Bola, assim. E era já na sede? Na sede. Desde o início foi na sede. Legal. E como é que foi pros seus pais a sua ida pro Bola? Cara, por incrível que parecia que eu tive um impasse nenhum. Eles queriam você na igreja. Eles queriam vir na igreja, porque eu já tava numa fase ruim, mentindo pra sair escondido, pô, com meus amigos do mundo e tudo mais. Então pra eles, pô, ver eu buscando a Deus, foi uma alegria gigantesca. E óbvio que eu falei no início sobre, ah, eu conheci o Deus dos meus pais. Eu não tô falando isso com arrogância. Não, não. Mas eu digo nesse sentido de comunidade, comunhão, de eclésia. Mas meus pais, eles foram bons expuladores pra mim também. Tanto que eu só voltei pra igreja, porque no início meus pais oravam comigo quando eu era pequeno. Me ensinavam da palavra. Então, essa questão de conhecer Deus dos meus pais é porque eu não tive uma experiência pessoal com Deus. Eu acho muito doido isso que você tá falando, porque as pessoas pensam assim, que, poxa, meus pais eram todo esse trabalho. Você se desviou lá, tal. Poxa, trabalho perdido. De forma alguma, né? De forma alguma. Porque eu vejo assim, por exemplo, quando Paulo se converte, e ele tem um encontro com Jesus, toda a bagagem dele vem junto. Tudo aquilo que ele estudou, mas que às vezes ele tinha o entendimento errado, porque ainda não tinha clicado, os olhos dele não tinham sido abertos, né? Quando Jesus se revela, ele tinha tudo aquilo ali na bagagem. E é exatamente o que eu vejo com filhos de crente, né? Às vezes nunca tinha clicado ainda, você não tinha os olhos abertos, mas tava tudo ali, né? Cada historinha que você aprendeu, cada... Tudo, cara, tudo. Então, eu acessei isso de novo, assim. Sim. Então, cara, eu sou muito grato aos meus pais, inclusive, porque foi muito difícil pra eles me criar. Num contexto como a gente vivia. Vai passando inúmeras dificuldades. Tem mais irmãos? Tenho duas irmãs. São casadas, inclusive. Então, pô, sempre... E tinha um culto doméstico. Porque eu gosto muito de ir no da harpa. Eu tenho até vontade de gravar um projeto de ir no da harpa. Olha que legal. Porque toda quarta-feira na minha casa tinha um culto doméstico. E era, tipo assim, todo mundo com a sua harpinha. Mas era só a sua família ou... Só a minha família. Eu, minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe. E aí, todo mundo com a sua harpa. Ó, o padre lá no hino 500. Aí, tipo, todo lá. Então, eu fui introduzido nessa cultura, assim, sabe? E eu gosto muito. Então, cara, eu sou muito grato aos meus pais. Muito mesmo. Se não fossem eles, eu não viveria o que eu vivo hoje. Com o Senhor hoje. Que demais, que demais. Então, quando você foi pro bolo, os caras... Eles ficaram, então, felizes de... Muito. E foi muito legal, assim. Eu realmente... Foi desde o início. Do início, do início. Comecei a fazer aula de canta. Comecei a ministrar. Até o dia que meu pastor falou, cara, Deus me deu uma visão pra abrir uma casa de oração aqui. E eu queria que você cuidasse dessa casa de oração. Eu com 20 anos. Entendi. Assim, eu vou liderar uma casa de oração? E eu já amava. Ai, Rupi, você esteve lá, inclusive, né? O cara via lá, tipo, 24 horas, 7 dias na semana no Google. Colocava, assistia. Acheava muito legal. Li alguns matérias deles. Então, aceitei esse desafio. Fiquei 6 anos cuidando de uma casa de oração. É mesmo, cara? É. Temos 26 anos. E qual que era a rotina dessa casa de oração? Cara, na verdade, eu tinha que começar do zero. O propósito é... Vamos levantar uma tocha de oração na semana. 7 dias na semana, 24 horas. Ah, era isso? É, era isso. E cada turno tinha duas horas. Então, eu tinha que procurar os voluntários, formar equipes. Então, assim, foi muito trabalhoso, mas foi muito gostoso. Eu sou solteiro, novo. Então, eu mergulhei. Ficava, às vezes, 14 horas na igreja. 16 horas. Dormia na igreja. Eu amava isso. E foi lá também que eu aprendi a adorar o público de uma pessoa só. Jesus. Porque eu era um dos ministros também. Então, era eu e o meu teclado. Eu não sou tecladista, mas sei fazer os acordes. Fazer os espontâneos. Ficava duas horas lá adorando a Deus. Porque como eu era salariado pela igreja, era mantido pela igreja, então eu podia pegar turnos da madrugada, da tarde, onde as pessoas estavam trabalhando, madrugada porque o povo ia acordar cedo para trabalhar, para a faculdade. Eu estava lá, eu era integral, podia acordar tarde, enfim. Então, eu aprendi. Eu fui formado nesse lugar, sabe? Ficou demais, mano. Escola. Foi uma escola. E durante esses sete anos, ela funcionou 24 por 7? Cara, a gente não conseguiu 24 por 7 porque era voluntariado. As pessoas trabalham, estudam, enfim. Tem horários que são complexos. Mas a gente conseguiu quatro dias na semana direto. É mesmo? Diretão, assim. Era incrível a atmosfera. Eu tive muitas experiências com Deus lá. Muitas, cara. Cara, a sala de oração, para mim, hoje, olhando assim, é uma das escolas mais profundas e poderosas de Deus para um ministro de adoração, principalmente. Porque, talvez, eu não sei se a galera pegou quando você falou a frase, né? Mas é isso. É você ministrar para a audiência de um. Então, muitas vezes, a galera está preocupada em aprender, porque quando tem 400 pessoas na minha frente, como é que eu conduzo e tal. Mas a sala de oração te ensina a cantar pensando que só tem um sentado, né? O Senhor. É. E isso se torna até uma dificuldade quando eu comecei a ministrar fora. É mesmo? Porque eu não sabia. A casa de oração, primeiro, que a gente tinha uma regra lá. A gente não pode cantar canções adoração horizontal. Sim. Era vertical. Só. Então, eu não sabia ministrar as pessoas. É. Sabia, eu falava, levanta a mão, vamos lá. E a minha igreja me deu essa liberdade de trazer isso para os cultos também, de domingo. Então, é assim. Cara, não ministra. Não fala com as pessoas. Deixa que o pastor prega. Isso. Adora. Então, quando eu fui andando pelas denominações, eu lembro que foi muito difícil. É difícil para mim até hoje. É mesmo? É muito difícil para mim. Porque, cara, é muito gostoso você fechar a porta do seu coração e entrar nesse lugar com Jesus e falar, cara, eu só quero você. E cantar canções para ele e falar com ele e sem conduzir a igreja, sem conduzir as pessoas. Eu, cara, sempre amei isso. Então, você for no lugar e fala, meu, vamos lá por esse caminho, que é um caminho legal também. Isso é importante, é preciso. Sim. Mas é uma dificuldade, confesso. Entendi. Porque foi nesse lugar, seis anos nesse lugar, foi lá que eu escrevi minhas primeiras canções, foi lá que Deus me deu a visão do meu primeiro projeto, foi lá que tudo foi gerado. Uma vez eu lembro que eu estava em um evento e era um evento, sim, vindo pessoas do Brasil inteiro e tal, não era de uma igreja. E, realmente, um ministro de louvor, ele foi e eu lembro, cara, que ele subiu, fechou o olho e abriu depois de cinquenta minutos. Exatamente. É o que eu gosto, cara. E depois de cinquenta minutos, ele falou assim, passei urgente. Estava tipo assim. É muito bom. Que bom que vocês estão aqui no meu quarto. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, né, cara? Cara, existem alguns momentos que você vai ter que, tipo, porque eu percebo que o papel do ministro de louvor é preparar uma mesa, né, colocar dois pratos, colocar dois copos e sentar Jesus e a igreja, né, e falar, né, se amem, né, se encontrem, né. Então, eu acredito que existem momentos também de você conduzir a noiva, né, dizendo, olha, cara, levanta sua mão agora. É isso aí. Você fecha seus olhos por um período, né, existe esse momento também e é interessante aprender isso, né. Mas é o que você falou, quem é formado em sala de oração, eu estava falando com a Val isso hoje de manhã, a gente foi lá no IHOP e eu perguntei para a Val, quando a gente fez, pela primeira vez entramos lá no IHOP, né, na sala de oração, saímos, falei, e aí, qual que são as suas considerações? Aí ela falou assim, cara, eu tenho a impressão que os ministros são transparentes. É. Você só vê Jesus, né. É isso. Você não lembra quem estava tocando, você não lembra nada, eles estão ali, tipo, apontando tudo para Jesus, não há uma atenção nenhuma neles. Nenhuma. E, cara, tem uma ministra, ela se chama da Miss T. Edward, e ela é uma referência para mim. Sim. Porque ela entendeu o propósito dela de estar ali, na casa de oração. E ela nega convites para ministrar em estádios. Em todo lugar. Tipo assim, conferências gigantescas, porque ela quer estar ali. Sim. Entende? E é muito legal, assim, você ver como ela encontrou essa identidade na presença de Deus. Esse lugar onde ela se identifica com Jesus, ali naquele lugar. E, cara, as demandas chegaram, as propostas chegaram, até porque, cara, outras bandas gravaram canções que ela escreveu ali na casa de oração, e ela permanece ali, ela só sai daquele lugar, debaixo de uma direção muito específica de Deus. E agora, quando a gente foi lá, eu acho que ela não está nem fazendo turno. E ela está, tipo, horas e horas na sala, e ela nem lidera o turno mais. E ela serve agora o Mike. Eu percebi que ela é, tipo, um escriba do Mike, assim, a gente fez uma reunião com ele, assim, cara. E aí, quando ele falava uma coisa diferente, assim, ela abriu o computador, ditava o que ele escreveu, quais foram, aí ele falava um outro negócio. Aí, mano, eu tenho uma oportunidade de falar com ela, né? Aí eu perguntei, assim, para ela. Eu falei, Mício, me fala uma coisa. Como é que eu faço para, por exemplo, o baterista? Como é que eu convenço o baterista a estudar a Palavra de Deus, né? Porque, quando eu falo com o ministro, ele vai abrir a boca e vai falar versículos e tal, beleza. Eu tenho o argumento, cara, você precisa. Como é que eu faço com o baterista? Aí ela fala assim, você vai falar assim para eles, para os músicos, né? Vocês são responsáveis de expressar quais são os sentimentos de Deus naquele dia. Entendeu? A pessoa vai falar o que Deus está falando, mas é vocês que vão expressar, tipo, qual é o ritmo do coração de Deus naquele dia. Entendeu? E eu falei, cara, esses caras vão muito fundo. Muito fundo. Eles vão muito fundo, cara. Não, muito, muito. E foi nesse ambiente, cara, que eu fui gerado, entre outros ministros da minha igreja também. Então... E como é que surge, então, a ideia de, cara, vamos gravar algo, vamos servir a nação? Como é que foi esse primeiro projeto? Você falou que até foi na sala. Cara, há um tempo, Deus já estava falando comigo, através de algumas palavras, no meu momento de oração, que era o momento de eu ser exposto, de eu levar a casa de oração. E eu nunca chutei a porta, nunca pedi oportunidade, nunca, cara. Porque eu sempre aprendi, cara, tipo assim, nunca se convide, deixa o Espírito Santo te convidar. Deixa ele abrir as portas para você. E um dia meu pastor chegou em mim e falou, cara, eu quero pagar o seu projeto. Eu sei que Deus tem tirado canções e eu quero pagar o seu projeto. E, pô, eu não tinha dinheiro. Eu tinha meu salário da igreja, que era, tipo, de boa, dava para um homem solteiro viver tranquilo. Mas não dava para gastar com nada. Dá mais fazer um CD. Ele falou, você está aqui muitos anos ministrando, já vi que seu caráter foi experimentado por muitas vezes. Você está na casa de oração, então acredito que é o tempo de você ser lançado. E aí, cara, ele pagou o meu CD. Quando você fala o seu pastor, quem que é? É o Rina. O Rina, o Rina. Ok. E foi até o André Aquino que produziu o meu CD. É mesmo? E foi muito especial a composição desse projeto. Só que no meio desse projeto, eu gravei uma canção chamada A Usada Amor, que essa canção foi muito ouvida. Nem ia entrar no projeto. Eu estava escrevendo algumas canções, produzindo o CD. Então você gravou o paralelo, ela, do projeto. É. Uma amiga minha foi para a Bethel, ouviu, falou, cara, ouve essa canção. Ah, certo. E eu fui muito ministrado. Falei, meu povo, precisa ouvir. Precisa ouvir. E, cara, o índice de pessoas que falam inglês no Brasil é muito baixo. Falei, meu, vou fazer a versão dessa música. E gravei. E aí eu falei, André, é o seguinte, eu quero gravar essa canção aqui. Cara, o senhor tem ministrado muito, tem falado, tem tido muito experiência. Você foi o primeiro a gravar A Usada Amor? Ah, eu não sei se eu fui o primeiro, mas foi um dos primeiros. Eu acho que a versão oficial foi eu e F-Hope. É, eu lembro de você. É, foi a versão oficial porque o F-Hope fez junto comigo. A gente fez eu e F-Hope, mas algumas pessoas. Então, nós dois fomos os primeiros a gravar a versão autorizada pelo autor, pela Beto. E eu falei, cara, tem essa canção. Eu sei que está em cima, mas, cara, eu tenho que gravar essa canção e eu quero lançar essa canção. E você tem falado muito comigo, eu lancei. E essa canção explodiu. Sim, explodiu. Isso, quando você falou, lançou, você fez também vídeo. Fiz o vídeo. E áudio. Não, e é engraçado a história do vídeo, né? Já falei em algum lugar, não lembro onde, mas o meu pastor falou, cara, vou pagar o áudio, porque vídeo é caro, você sabe disso. E aí eu fui lá no banco e peguei o empréstimo. Liguei para o Rodrigo, um amigo, eu falei, cara, você pode fazer o vídeo dessa canção aqui, mas eu consigo parcelar em cinco vezes. E aí, cara, ele topou, falou, não, vamos lá, tal. Ele trabalhava fazendo vídeo de casamento. Ele era bem conhecido nesse ramo. Ele falou, meu, foi o primeiro projeto musical dele. É mesmo. E aí ele topou, fez, cara, tipo, aí teve um belo dia, assim, que a gente lançou a música, cara, não sabia de nada, de marketing, nada. Eu simplesmente coloquei lá no meu canal do YouTube, um belo dia, o YouTube, uma corta e eu gosto de dar 500 mil visualizações. É mesmo, cara. Que isso? Aí passou uma semana, 2 milhões. Aí, cara, teve um mês, assim, que eu lembro que foi 14 milhões de visualizações no mês. No mês. No mês. E o que que tá acontecendo? Eu não sabia disso. Eu não sabia que isso poderia acontecer. E aí lancei meu CD e foi, assim, foi realmente incrível o que Deus fez e faz através dele, no coração das pessoas. Mas foi muito legal a forma que foi gerado, assim, eu não empurrei portas. Foi, tipo assim, o Espírito Santo me conduzindo, me levando mesmo pra fazer isso, sabe? Te expondo mesmo, né? Foi, realmente. Só que isso é muito louco, né? E essa história, a maioria das pessoas senta aqui comigo, cara, é, tipo, assim, porque dá muita impressão, tipo, você viu? Surgiu esse menino Isaías aí, né? Ele gravou essa música, Ousado do Amor, e explodiu e tal. Mas, na real, você tava há sete anos dentro de uma sala de oração, né, cara? Você tava há anos sendo gerado no Senhor, no ventre do Senhor ali. Então, é de repente pras pessoas que estão de fora, né? Mas pra nós sabemos o processo, né? O processo. Daquilo que Deus tava formando em você, né? Isso é muito legal. É, tem muitas pessoas que falam, ah, é do nada e tal, né? E não é do nada, assim. Tem toda uma trajetória, um fundamento por detrás disso. Mas foi muito especial, foi realmente muito especial. Claro que com isso vieram outras questões também, né? Eu não sabia lidar com muitas coisas. Pensou um menino anônimo, de casa de oração, que tava ali escondido. Do nada, começa a receber convite pra... Aí você começa a receber convite. Pra todos os lugares, tudo mais, propostas. E você trava a sua cabeça. Por exemplo, eu não tava pronto pra isso. Tem pessoas que podem estar. Que tem empresário, gravador ou não. Cantor independente, sem ninguém. Tipo, meu, vamos lá, pego empréstimo no banco. Cantando na igreja. Então, vivi comunidade. Então, pra mim, todas as pessoas eram iguais àquelas pessoas que estavam comigo. Você entende? Então, foi muito difícil pra mim. E como é que você navegou com isso aí? O que você foi? Ah, cara, graças a Deus pela minha igreja local. Que me salvou. Que me salvou, assim. Porque começam a aparecer convites, trabalho, dinheiro, números, seguidores. E é uma linha muito fina, assim, do deslumbre. Enfim, é muito complicado. E graças a Deus, eu tive um pastor que sempre chegou junto. Falou, ó, peraí. Vai com calma aqui. Isso aqui não é legal. Tal lugar não é um lugar legal pra você frequentar. Mas foi difícil. Ainda mais porque, num contexto, um menino solteiro. E quando eu digo solteiro, é por questões mesmo de maturidade. Porque quando você é casado, você se torna um homem, né? Eu não acredito que o casamento seja a única escola pra formar um homem. Mas pra mim, eu acho que talvez é a mais importante. É uma das principais. É uma das principais que forma o caráter de um homem. Então, assim, ter minha igreja, ter amigos que me viram quando eu não era conhecido. Pô, peraí, você tá se deslumbrando? É mesmo? Falavam? Com certeza, eu vi muito isso. Que legal, né? Peraí, isso aqui, pô... Você nunca foi de postar isso. É mesmo? Isso não é seu jeito de falar. Isso é muito bom, hein? Foi muito bom. Então, a igreja me salvou, cara. Me salvou. Eu não sei onde eu estaria se não fosse minha igreja local. Cara, é o que eu percebo. Um denominador comum, quando você percebe uma galera se perdendo, é isso, né? É uma desconexão com a igreja local, né? Muito, e de fato, você começa a ser muito prestigiado, muito requisitado, você começa a ganhar dinheiro, você é abençoado de várias formas, e, cara, colocar o coração no lugar, a igreja, e fechar a porta do seu quarto e falar, Jesus, me toma aqui. Não deixa eu achar que eu sou isso. Por quê? As pessoas começam a te ver como um produto, né? Você lança a sua música, ela é comercializada. Só que é uma escolha sua ou não, se vê ou não como um produto. Ou deixar, né? Mas quando você se rodeia, ao seu redor só tem pessoas que te elogiam, ou que te falam, ah, você pode ser isso, você pode lançar... Quando você vai entrando nesse mundo e vai vendo tanto de glamour e pessoas que te colocam nesse lugar alto, você começou a travar sua mente, você tem que voltar para aquele seu bolinho de amigos que falam, ô, peraí, vamos jogar bola, para de falar de música aqui, cara, nada a ver o que você está falando, você é igual a gente. Então você vai para esse lugar e aí você é curado. A minha caminhada, até hoje, musical, ela é uma caminhada que... Eu amo estar nessa caminhada, mas eu sempre tenho que desviar dessas pessoas, desses lugares. Ok, ok. Porque você entra nesse lugar, aí você já começa, opa, peraí, realmente, talvez eu sou alguém, eu sou alguma coisa. E aí o Espírito Santo te convida, peraí, você não é nada, você é um pecador, você é um filho amado, um pecador, volta para o seu lugar de origem. Eu lembro, eu estou fazendo o comentário de Lucas lá com a galera, e um dos textos, Jesus envia os caras de dois em dois para uma missão, e aí vai, se não me engano, 70, eles vão fazer a missão e tal, e aí eles voltam, aí eles voltam assim para Jesus, Jesus, estamos impressionados, os demônios nos abedecem, a gente fala no seu nome e eles vão embora e tal, e eles estão vislumbrados, com a autoridade que está sobre eles, os dons, e aí Jesus fala, pô, que legal e tal, aí Jesus fala assim, mas não se impressionem com isso, se impressionem porque o nome de vocês está escrito no Livro da Vida. Uau, é isso. Então eu percebo que às vezes algumas coisas querem superar a nossa salvação, né, cara? Muitas coisas, cara. Porque, cara, eu sou filho de Deus, salvo, vou viver eternamente com Ele. E às vezes você está falando assim, mas eu queria ser o filho de Deus, salvo e famoso. Exatamente. Como se isso passasse. Mas nada supera o que você já era com 16 anos que o Senhor te deu, né? E eu lembro que antes de eu cuidar da cajuração, eu trabalhava numa lojinha de material de construção do meu pai. É mesmo? Lá na periferia. E, cara, eu estava no meu primeiro amor. Então, era uma loja bem pequena, assim, menor que essa sala. E, cara, eu lembro que eu lia a palavra, assim, porque eu não entrava muito cliente para comprar. E eu ficava, tipo, seis horas ali na Bíblia. Eu tinha um tecladinho bem velhinho, eu levava e tocava teclado, evangelizava as pessoas. E, cara, amava Jesus ali naquele lugar. Nossa, eu amava Jesus ali. Buscava Jesus, evangelizava. E eu lembro... Lembro não, né? Até hoje eu pego a Vitória de carro e falo, meu, eu quero passar lá e lembrar onde eu trabalhava. Vou te mostrar onde eu trabalhava. Já fiz algumas vezes isso, né, Vi? E é muito importante você se conectar com esses lugares. Lembrar de onde você veio. Porque para se perder é muito fácil. É. Então, é exatamente... Ah, você não muda de igreja. Enfim, cara, eu sou muito grato à minha igreja, em primeiro lugar. Mas é ali onde eu fui formado e gerado. Então, quando eu entro na minha igreja, eu lembro... Caramba! Eu lembro o primeiro dia que eu mereci louvor aqui. Eu lembro quando eu, tipo... Eu ofertava a minha passagem de ônibus para ir embora a pé, adorando a Deus. Era o único dinheiro que eu tinha. Eu lembro dos momentos que eu fui formado, que eu fui gerado ali. Então, eu não me desconecto desses lugares onde eu tenho minhas raízes fincadas. Ah, muito lindo isso. Porque se eu saio desse lugar, para onde eu vou? Você entende? Qual a memória que eu vou ter? Sabe? O que eu vou construir em cima do quê? É muito perigoso. Cara, eu tenho cada vez aprendido mais do Senhor. Nós tratarmos igreja como família, sabe? Como família. E aí eu te pergunto, ah, mas a sua família... Tem um pessoal chato lá, a sua família está passando um momento difícil. Aí você fala assim, ah, então eu vou sair da minha família. Vou ver se meu vizinho me adota. E às vezes a gente tem tratado... Eu percebo que a gente tem tratado a igreja meio que como um restaurante, sabe? Como um supermercado. Ah, não vou mais naquele mercado. Compôs de gasolina. Ah, não gosto daquele frentista. Vou começar a ir naquele ali. Como se fosse uma prestação de serviço, né? Não estou gostando mais. Não estou mais gostando mais do louvor, não estou mais gostando daquilo. Ao invés de encarar como a sua família e algo que você não está gostando, que a gente não gosta de coisa da nossa família, mas você assume a responsabilidade juntos, né? Sim. Vamos mudar esse negócio aqui. Porque é nosso. Estamos juntos aqui nesse negócio. Então é claro, claro que alguém aqui que está nos ouvindo pode estar passando uma situação de manipulação, de abuso. E isso é a situação para sair mesmo e trocar e mudar de comunidade. Mas fora esses milindres, né? De não estou gostando, eu acho que a gente começou a tratar a igreja como ela não é. Sim. Ela não é uma prestação de serviço para a gente, né? Não, não mesmo. E até voltando para esse assunto do Ministério Itinerante, esse é um perigo também. É. Porque eu costumo dizer que a vida itinerante, ela não é real. Real é seu cotidiano. Exato. É a sua vida ordinária, o seu dia a dia, com seus amigos, com a sua igreja. Gente que vai te magoar, que você vai ter que perdoar. Gente que você vai magoar e vai ter que te perdoar. Na estrada, se tem uma situação ruim... É tudo superficial, né? Ah, beleza. Alguém falou alguma coisa que você não gostou. Aconteceu alguma situação ali. Talvez você não volta mais naquela igreja, naquele lugar. Talvez você cante. Quem vai continuar o trabalho ali é o pastor local. Você vai cooperar com ele. Então, é muito fácil você estar ali naquele lugar. Tem suas dificuldades, mas você não vai estar ali todos os dias com aquelas pessoas. Então, você tem que tomar muito cuidado para não se acostumar com esse rolê. É o cotidiano virar isso, né? É. Porque aí o que acontece? Alguém te trata mal na igreja, você corta, se exclui do Instagram. Aí faz isso, faz aquilo. E você tem que olhar na cara daquela pessoa e falar... Cara, ele é meu irmão em Cristo. Ela é minha irmã em Cristo. É porque quando suas irmãs deram problema, você fez o quê? Tá lá todo dia. Tá junto. E eu acredito que é o que você disse. Igreja é isso, né? É isso. O ferro afiando o ferro, entende? A gente estando junto. E é uma forma de ser lapidado, de se parecer com Cristo. Sem dúvida. E hoje a gente está numa sociedade onde tudo é tóxico. Já percebeu? Essa amizade tóxica. Não sei o que lá é tóxico. Pô, mas a igreja precisa dos tóxicos. A gente precisa ter os tóxicos por perto para estar junto, cara. Como é que aprende a perdoar, né? Como é que aprende a perdoar e como ele vai aprender a não ser. Sim. Você entende? Um dia todo mundo aqui, alguém que está ouvindo aqui já foi tóxico também. Em alguma área da sua vida. Mas se você está na igreja, você aprende. Você é despulado, você é exortado. Você entende? Você entra no prumo. As pessoas te falam. Entende? É exatamente isso que eu penso. Muito bom, hein? Cara, isso aí. Demais. Demais. Eu também acho incrível a gente criar raízes de verdade no lugar. Submissão. Sim. Entendeu? E crescer junto ali. Com certeza é um dos motivos de você estar aqui. Hum. E quantos projetos você já fez? Que ele foi o primeiro. Foi o primeiro. Depois eu gravei um DVD. Eu lancei agora um. Acho que são cinco projetos que eu fiz. Cinco projetos. E já tem um. É, eu vou gravar parte dois desse, né? Que eu gravei na minha igreja agora. Para esse ano. Vai lançar ano que vem. Legal. E eu comecei a perceber, assim, te seguindo, né? E acompanhando de longe. Que o senhor sempre te deu uma abertura muito grande em ambientes bem diferentes, assim, né? Como televisão. Como ambientes que não é comum o cristão estar ali tendo oportunidade de falar naqueles lugares, né? Como é que foi isso, assim? Por onde começou? Cara, foi, assim, literalmente... Eu vou falar o termo do nada, né? Mas Deus sabe. Deus sabendo. Cara, a primeira vez que eu fui na televisão, inclusive foi um episódio muito doido, porque eu errei a primeira... Não sei se você lembra disso. Eu fui num programa de TV na Globo e eu cantei uma música inteira errada. Errada no... Errada. Saí do tom. Cantei a música inteira fora do tom. Foi uma loucura. Eu vou chegar nessa parte, mas... Eu lancei a canção Usado Amor. Sim. E... Uma das pessoas que é a... Como que fala via diretor de mídia? Agente de mídia, alguma coisa assim. O pai dela estava internado no hospital e ela ouviu essa canção. Tá. Alguém mandou pra ela, ela ouviu essa canção, apresentou pra ela. E falou, pô, esse é o Isaías, enfim. Ela gostou de mim e falou, cara, quero te levar na TV. Tipo assim, literalmente, não coloquei um real. Sim. Nada, nada. Te convidou. Me convidou. Falei, cara, uma oportunidade de falar de Jesus, assim. Exato. E fui lá. Foi muito desafiador pra mim. Até porque, poxa, volta a dizer. Foi lá desde a casa de oração. Foi lá na casa de oração. Aí chega na televisão e fala, meu, vai começar o programa em um, dois, três. Pô, canta. E aí foi nessa de um, dois, três, canta que eu cantei a música inteira errada. Entendi. Não tava, não é meu ambiente, assim, sabe? E aí? E aí que eu engoli seco, sentei no sofazinho lá pra dar entrevista no programa. Só que você sacou que você tinha cantado errado. Não, na hora. Foi torturante, porque, cara, eu tava... Eu tava ao vivo pra milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Era ao vivo, né? Era ao vivo, não tinha o que fazer. E aí, inexperiente, entrei antes do violão, enfim. E eu falei, eu tô fora do tom, mas o que eu faço? Eu paro, mas o programa começou e tá todo mundo vendo. Você pensando tudo isso. Tudo isso cantando, assim. Foi horrível, foi horrível. Suando. Mas tudo bem, né? Deus também tem as formas de tratar o nosso caralho. Exato. Né? Me colocou no meu lugar ali. Opa, deixa eu te mostrar aqui. Tá tudo bem. Senta aí, fica quietinho e tal. Aí dei entrevista, depois cantei mais duas canções e tal. Aí as outras duas já... Não, já deu certo. Mas, cara, foi muito especial. Teve muitos frutos, assim. E só te usando um parênteses aqui, entendendo esses parênteses. Como é que foi o pós disso? O pós... Olha aí, ó, gente. Galera, desascou, viu? Uma mãozinha aqui, ó. Temos patrocínio aqui da... Da papaya. Do pós, você diz em que sentido? É... Porque aí depois a galera veio criticar, zoar, sei lá. Fiquei mal. Fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei, porque... E você lê as paradas, você vê? Ah, eu leio, cara. Você lê? Eu leio. Assim, é... Eu tenho tentado diminuir isso, sabe? Até hoje eu lê tudo. Hoje eu diminuí mais, assim. Mas, pô, novo na internet. Então, nesse mundo, você acaba lendo tudo. E aí, li tudo, cara. A galera zoou muito comigo. É mesmo? Churou muito com a minha cara. Eu lembro que, assim, no Twitter, principalmente, quando eu cantei a primeira música errada, assim, foi uma enxurrada. Já na hora. Já na hora. Mas aí eu cantei a segunda certa. E aí depois até saiu umas matérias. Ah, eu acho que ele canta o playback. Porque eu cantei muito errado. Aí depois eu cantei muito certo. Entendi. Mas, cara, eu tive que aprender a lidar com isso. Foi até bom. Sim, sim. Até porque nosso ministério não tem que estar fundamentado em críticas e elogios, mas naquilo que Deus pensa da gente. Sim. Obviamente que, profissionalmente, eu fiquei triste. Mas eu sempre soube quem eu sou em Deus. Isso não me definiria um erro nem nada. Mas você estuda para executar algo bom. Exato. Na hora. Entende? Cara, na hora que, pô... Enfim, né? Como eu falei, Deus tem suas formas de tratar. Gente, eu acho que aquilo também foi muito importante para me colocar no meu lugar. Estava numa crescente muito grande. E, enfim, muita coisa, televisão e tal. Opa, peraí, deixa eu colocar meu filho ali no lugarzinho dele. Uma furada ali. Uma furadinha no balãozinho. No balãozinho. Tinha uma almoxada. Caramba. Aí eu fiquei triste na época, assim. E teve todo um processo de entender. Opa, por que eu estou triste também? Sabe? Pô, se eu errasse assim na minha igreja, eu ia ficar desse jeito que eu fiquei? Porque é numa televisão, porque milhões de pessoas estão vendo. Então, o que é? Aceitação? Então, vamos trabalhar esse lugar aqui fundo do meu coração. É mesmo, cara? É, sim. Foi muita reflexão em cima. Foi, cara. Porque, assim, eu fiquei triste. Fiquei bem mal, assim, na época. Deve ser horrível, né? Foi, foi uma sensação ruim. É, a sensação de ser exposto, né? Sim. E eu falei, não, mas pera. Tem alguma coisa no meu coração que precisa estar em ordem, né? E aí fui para o quarto secreto. E o brasileiro, ele é muito do bullying, né, mano? Ah, pô. Tipo assim, até pessoas que gostam de você. Até pessoas que estão nem aí, entendeu? Tipo, eu não vou perder a piada aqui. Mano, e aí, para ajudar o rolê todo, eu saí do programa. A gente foi almoçar ali no Projac mesmo, em um restaurante. O meu técnico de som, cara, ele é muito sem noção. Ele é, cara, ele é muito engraçado, muito boa, mas sem noção. Ele, cara, foi ruim, hein? Ele falou assim... Para ajudar, para ajudar. E eu já estava sendo mal, mal. Foi ruim, hein, cara? Eu, ô, Marcelo, fica quieto, por favor, cara. Por favor, deixa eu processar aqui. Deixa eu só processar minha desgraça um pouco, minha frustração. E aí, entrei em todo um processo com Deus, entendendo mais sobre isso. Até porque já tinha dado um tempo que eu tinha saído da caja de oração. Então, eu estava exposto à vida real há um tempo, há um ano e meio, mais ou menos. Então, eu tive que entender algumas coisas, colocar meu coração no lugar, deixar o Espírito Santo trabalhar. E, cara, só vai acontecer com quem aceitar o desafio, né? Só vai acontecer com quem se expor e falar, eu vou nesse negócio aqui. E faz parte. Aí, depois eu voltei nesse mesmo programa. Você voltou de novo? Eu voltei, foi muito legal, enfim. E foi uma oportunidade também de falar de Jesus incrível. E, nessa vez que eu voltei, eu lembro que eu recebi uma mensagem no Instagram. Na verdade, o meu assessor recebeu uma mensagem e me mandou e falou assim, ó, uma pessoa falou, não quero que você poste isso, mas eu estava com a corda, assim, já para me enforcar. Eu não sou cristã, mas eu ouvi você cantando uma canção. Eu liguei nesse programa para fazer companhia para a minha morte. Estava cantando e eu não consegui me matar. Eu estou sentindo algo diferente, enfim. Então, a gente falou de Deus e tal. Mas, cara, a televisão aporta muito grande, assim, para falar do evangelho. Não é a única, até porque a gente tem a rede social, que, pô, é muito maior. A gente vê até, em alguns casos, por exemplo, o presidente que foi eleito pela internet, assim, não foi pela televisão. Então, mas é um lugar onde muitas pessoas que têm acesso e não têm acesso à internet. É incrível isso. Sim, sim. Não, no Brasil ainda tem muitos lugares. Muitos lugares. Mas eu dei um stop depois disso, assim, para... Porque, assim, cara, é uma linha muito fina. Mas depois disso começou a aparecer mais convites? Sim, sim, sim. Eu dei um stop. Eu entendi de Deus que eu tinha que dar um stop. Não ir por um tempo. Entendi. Entendi. Foi importante, assim, para o meu coração. Entendi. É. Eu acho que é isso. É discernimento, né? É, discernimento. Não é... Tem que saber hora de ir, hora de ir. Exato. Se não se fala assim, não, toda porta aí, toda oportunidade é Deus. Não. Isso que você falou é o ponto certo. É, cara, não... Assim, nem tudo que reluz é ouro. Nem... Não é porque está sendo aplaudido na terra que está sendo aplaudido no céu. Sim. Entende? Então, eu acho que esse é o maior desafio do ministério. Com certeza. Ainda mais quando você está crescendo, que as portas começam a abrir e falam, nossa, eu acho que isso é de Deus e tudo mais. É parar e ir para o quartinho secreto, fechar a porta e falar, Deus, o Senhor está nisso. Sim. E nesse... De ir no quarto, fechar, Deus está nisso, Deus falou, não, não estou mais. Pode parar. Incrível, hein? A não ser o tempo, assim, né? Sim. Então, por agora, assim, você não tem... É. Eu parei da última vez faz o quê? Vai fazer quase dois anos. Sim. Agora está ressurgindo algumas oportunidades, mas eu tenho orado ainda. E você, nesses ambientes, nesses lugares, você começou a ter oportunidades de acessar pessoas e falar de Jesus para elas, assim, pessoas mais famosas, né? Legal. Mas, assim, cara, eu estou dando risada porque eu estou lembrando de uma dessas experiências que eu, tipo, fui bem incisivo com uma pessoa que não gostou e falou, ah, então eu quero mais ouvir. É mesmo? Porque não dá para negociar a mensagem, velho. Exato. Você vai lá o quê? Para ser aceito? Tipo, ah, tem que falar o evangelho. O que acontece hoje é que muitas pessoas estão... Sabe quando você vai na farmácia, compra um remédio e você não vê as contraindicações dele? Sim. As pessoas querem vender um evangelho e não mostram o todo dele. Então, cara, Deus é amor, mas espera aí, vamos lá. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Se o trabalho não está glorificando a Deus, sai fora. E é muito sedutor, né, Isaías? Quando você começa a acessar esses lugares de negociar, né? Porque você sabe que vai ser ofensivo certas coisas. Então, eu acredito que deve ser muito sedutor, assim, de você falar. Deixa eu falar só essa parte aqui, né? É, e cara, volta a dizer sobre a questão da aceitação. Qual é o nosso chamado? É ser aceito pelos homens? Não é. É ser aceito por Deus. Então, se um coração ferido, um coração não tratado, quando está na mídia, é uma bomba nas mãos de Satanás. Meu Deus. Porque, cara, é um coração que não entendeu a sua identidade em Cristo, não entendeu que é filho, está se movendo por necessidade e não por propósito. Aí, as pessoas começam a passar a mão na... Nossa, eu gosto de postar uma fotinha no Instagram, ganha seguidor. Cara, ó, que legal, o fulano me mencionou. Olha onde eu estou indo, onde eu estou tendo acesso. É um coração que não está curado. É um coração que não entendeu Jesus como Senhor. Aí, vai para lá. Aí, cara, vira o que está virando aí, né? Eu estou toda essa avergonhada. Tipo, vamos falar o que eu tenho que falar, o que vai ser bom para essa pessoa, e não fala o verdadeiro evangelho. Aí, ninguém se converte, aí banaliza a mensagem, as pessoas não entendem, e vira uma bagunça, você perde a sua autoridade espiritual. Eu acredito que é uma confusão muito grande, porque as pessoas estão começando a fatiar Jesus, né? Então, eu percebo isso dos dois lados, assim, sabe? Por exemplo, se você pega um lado mais legalista, religioso, ele pega Jesus falando assim, cara, arranca o seu olho, corta a sua mão, arranca o seu pé, mas para de pecar. E aí, parece que Jesus só falou esse versículo, né? E aí, a gente fala, não, é, né? E o cara quer ir para cima e tal, e tá certo, ele falou esse versículo. Mas, também tem lá o versículo que ele estava sentado com as prostitutas e com os publicanos e jantando com eles, né? Só que parece que tem um grupo que também só lê que ele estava lá jantando, né? Entendeu? E não tem a parte que ele mandou os caras arrancar o olho e cortar a mão. Então, eu creio que a gente precisa... Tem uma parada muito louca, né? Que da figura da Páscoa, né? Que tá escrito lá o texto assim, ó. Que eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue, entrar e comer ele inteiro. E é muito doido, a ordem de Deus, você tem que comer o cordeiro inteiro. E eu sinto que a gente tá pegando só as partes que a gente quer do cordeiro, né? Tipo assim, você gosta dessa parte? Come. Você não gosta dessa parte? Come. Tipo, é o Cristo todo, né? Eu não tenho que ficar tentando falar assim... Ah, não, não, aqui, ele não quis dizer isso. No grego, isso aqui, entendeu? Arrancar o olho é coçar o olho. Não, cara, é arrancar o olho, entendeu? É arrancar o olho. E, cara, é... E a gente não pode negociar. É, mano. Porque, cara, se a gente for dar uma estudada na história do avivamento, dos grandes avivamentos que aconteceram, qual que era a mensagem? Arrependei-vos que é chegado ao reino dos céus. A própria palavra diz isso, né? É uma mensagem bíblica, centralizada em Cristo. Mas, cara, 50 mil almas, 40, 30 mil almas se convertendo por semana com essa mensagem? Com essa mensagem, né? Você precisa se arrepender, porque Jesus tá voltando, o reino dos céus tá chegando. Se arrependa, pecador. Aí você vê uma geração hoje que tem que amar, tem que amar. É o que você disse, tem um equilíbrio. Mas não é só isso. E esse é o perigo que hoje eu acho que é o maior... Não vou falar o perigo que é a igreja, porque parece que coloca uma igreja num lugar de negociação. A igreja é a noiva de Cristo e, cara, ela é inabalável, é a noiva de Cristo. Mas que faz com que as pessoas olhem o evangelho de uma maneira muito banalizada. Sim. Entende? Você disse, é o Cristo todo. É, o Cristo todo. E esse meio, principalmente... Porque quando você pega uma mensagem como essa, que é dura, e a pessoa se converte, é muito genuíno. É muito. Essa conversão espiritual, né? Agora, quando você atrai ela... Eu acho que isso é muito forte. Você atrai a pessoa carnalmente, no sentido de... Deixa eu pensar o que ela vai gostar de ouvir, pra ela vir. Eu vou ter que mantê-la carnalmente. Boa. Então nós vamos ter que ficar o tempo inteiro negociando pra manter ela aqui. E, na verdade, você não vai manter ela. Ela vai sair fora. Entendeu? Então, tem que ser muito real a parada, né? Tem. Cara, a nossa fé, nós nos convertemos como uma cruz. Basicamente, se a gente fosse olhar pra hoje, uma figura, nem tem no nosso país, mas a figura seria uma cadeira elétrica. Imagina o símbolo, o seu símbolo é uma cadeira elétrica. Tipo, cara, como que você atrai bilhões de pessoas se não é o Espírito Santo? Atraindo pra um objeto de tortura. É o símbolo da sua fé. Não entendeu? É porque é o Espírito, cara. É o Espírito que faz aquilo ali, né? E você pode ver pessoas que se convertem pelo Espírito, elas permanecem no Espírito. Elas permanecem em Jesus. Então, voltando ao assunto desse meio, eu acredito que o Senhor, cara, ama essas vidas e quer salvar essas vidas. E eu já disse pra ele, isso me é aqui, se necessário. Mas é a forma bíblica. Deus não negocia a sua palavra. Do jeito de Deus. É do jeito de Deus, não do meu. Jesus nunca precisou manchar as vestes dele. Sim. Muito bom. E aí, agora, essa nova fase, casado. Casado. A história tá aqui. Tá aqui. E ela tava falando, tem coisas que ele fala que ela fala. Mentira, isso. É brincadeira, gente. Brincadeira. Tá concordando com tudo até aqui. Pô, te dou. Não, eu oro. Eu queria te perguntar, quanto tempo faz você tá casado? Um ano e dez meses. É fazer esse mês, né? Um ano e dez meses. Que legal. E como é que vocês se conheceram? Você tá com quantos anos? 30. 30. 30. E a minha esposa tem 24 anos. São seis anos mais velho que ela. Ok. Cara, a gente se conheceu num contexto muito diferente. É? Eu já tava falando comigo sobre a minha vida sentimental. Eu fiquei muito tempo solteiro. Muito tempo. Tava quantos anos quando vocês se conheceram? 26, amor. 26 ou 27? Não, 26 a gente casou com 27, né? E a Vi passou por um processo muito difícil na vida dela. Ela... Eu posso falar? Ela foi missionária na Jocum. Sim. E nesse processo dela na missão, morando dentro de uma base, ela conheceu um missionário. E começou a namorar, noivou e eles iam casar. E próximo ao casamento, o cara endoidou. Ele já dava alguns... Eu conto a história da vida dela. É muito doido, né? Traz ela. Traz ela podcast. É. Ele tava dando alguns indícios, mas aí, enfim, endoidou, saiu do relacionamento. E ela veio passar por um processo de cura aqui em São Paulo. E a gente tinha umas amigas em comum, que era da igreja. E ela foi pra casa dessas meninas. E passou por um processo de cura lá, onde ela foi... Porque, assim, a mãe da Vitória foi pra Alemanha. O pai dela também tem uma história de abandonar ela quando era pequena. Então, ela tava sem a família dela. A missão era a família dela, né? Era o lugar onde ela pertencia. Sim. E aí, ela veio com esse pessoal da igreja aqui, conheci ela desde pequena. Essa família. E começou a cuidar dela. E nesse processo, uma dessas meninas vendia camiseta nas minhas administrações. Porque a gente levantava dinheiro pra mandar pra África, pras meninas da África. Eu lembro. Eu lembro. Isso. E aí, ela vendia. E a Vitória foi ficar justo na casa dela. E aí, um dia, ela falou... Oh, tem uma amiga minha. Ela tá passando por um processo difícil. Ela terminou um relacionamento. A gente tá cuidando dela. Ela tá buscando a cura emocional. Ela pode ir num evento com você? Com a gente, né? Eu vou vender as camisas. Eu falei... Pô, pode. Vai ser um prazer. Que benção que ela tá indo. Tá buscando isso, né? Imagina, você fala não. Oh, meu Deus. Ia perder a benção. Perder a benção. E aí, lá, a gente começou a conversar. A virar amigo. Ela contou toda a história dela. O processo dela. E ficamos um tempo sendo amigos. E aí, no meio desse caminho, eu comecei a gostar da Vitória. Cara, eu tô gostando dela. Até não sentimento. Só que, tipo assim, ela acabou de sair do relacionamento. Sim, sim. E eu não queria ser esse, tipo, babaca, sabe? Que, pô, veio a menina fragilizada. E, tipo, eu acho isso bem ridículo. Aproveita desse momento. Aproveita esse momento e tal. E também ela não tava aberta, né? Enfim, a gente entendeu isso, nos afastamos. E fomos buscar a Deus. Não fomos nada de relacionamento, mas... Tava sendo recíproco também da parte da Vitória. Mas a gente falou, pô, calma. Aí passamos um bom tempo, assim, sem se falar. Pra mim, já, pô, deixa pra lá isso. Buscando a Deus, buscando a Deus. Um certo dia, a gente se reaproximou. Foi muito legal. Por essa mesma menina. Falei, cara, a Vitória tá curada. Meu, nossa, mandou até mensagem pro menino agradecendo por ter terminado com ela, enfim. Pô, vocês podiam marcar de conversar. Eu falei, sério? Ela tava fazendo a ponte ali. Tá bom. E a gente começou a conversar, saindo pra tomar um café por semana. E aí, nisso, eu já percebi que o sentimento começou a amadurecer muito. Tanto no meu coração como no dela. E aí, comecei a falar com meus pastores, meus pais. Falei, olha, tenho uma missionária. E contei toda a história. E todo mundo, meu, não. Cara, que legal essa história. Tinha que conhecer ela. Mas, pô, que bênção, né? Que história linda. Todo mundo ali em concordância, sabe? Foi muito legal. Até o momento, assim, que eu pedi pra namorar com ela. E como foi? A Vitória tem um histórico de abandono do pai. E foi um momento que eu nunca vou esquecer. Foi bem próximo do Dia das Crianças. E Deus falou pra mim. Escreve uma carta dando feliz Dia das Crianças pra ela. E eu lembro que na hora eu pensei, Deus, o que ela vai pensar de mim? Eu tô na fase que eu tô conquistando ela. Falei, que babaca. Feliz Dia das Crianças. Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Falei, pô. Aí, tá bom, né? Vai lá, eu. Aí, comecei a orar e comecei a escrever sobre a vida dela. Meu, Deus começou a me dar visões sobre o passado dela. Sobre como ela sentia em decorrência ao abandono do pai. E aí, eu lembro que no final da carta, eu escrevi assim. Eu sei que por muitos anos você quis ouvir um Feliz Dia das Crianças do seu pai. Mas eu quero te desejar um Feliz Dia das Crianças. O Senhor que tá mandando te desejar um Feliz Dia das Crianças. Ele é seu pai. E se possível, eu queria redimir a figura masculina da sua vida. Você aceita? É isso, sei lá. Foi um pedido de namoro, tipo, teológico. Meio espiritual, assim, né? Meio profético. Só que teve, teve, teve. Calma que tem continuação dessa história. Calma, calma, quero ver. E aí, cara, eu lembro, eu falei, meu, eu tava com muita certeza. Porque pra você entrar num lugar desse no coração de uma mulher, você tem que ter muita certeza. Porque, cara, pensa mexer nesse lugar. E eu lembro que quando ela recebeu o presente, as flores e tudo mais, ela ficou sem falar comigo. Três dias. Ela não queria falar comigo. Eu falei, ah, pronto. E sua cabeça? Cara, eu fiquei, poxa, que vergonha, né? Só que aí, eu lembro que eu pensei, tá bom. Se ela não voltar a falar comigo, eu sei que foi genuíno. E eu sei a motivação do meu coração em ter feito isso. Aí passou três dias, assim, eu mandei uma mensagem pra essa menina, que morava ali na mesma casa, né? Da família. Falei, cara, eu... Vitória, ela não quer falar comigo. Porém, se ela nunca falar comigo, que ela saiba que esse foi um ato do Senhor. E que um dia ela conheceu alguém que falou algo verdadeiro, genuíno pra ela. Aí passou, tipo, mais um dia, assim, ela me chamou e falou, meu, foi muito difícil se acessou um lugar do meu coração, cara, bem complicado, num lugar, assim, de ferida. Pô, a história do meu pai, né? Ele me abandonou com cinco anos. Eu tenho memórias com ele, cinco, seis anos. Mas eu entendi que foi um ato de Deus. E muito obrigado. Enfim, eu falei, pô, então, vamos continuar nos comentários. Não me abandona, não. No Natal, você mandou o quê? Ou então, né? Vocês vão ver o Feliz Natal. Mais leve. Mais leve. E aí a gente começou a sair pra tomar um café por semana. Conversar, né? Entrou esse café. E aí eu falei, olha, eu realmente quero namorar com você. E eu sei que vai ser curto o nosso amor. De fato, o que eu quero é casar com você. E, cara, você aceita, enfim. Porque eu não falei cara, né? É, espera. É muito louco a gente narra as coisas, né? Na raça, eu estou vendo pra você, você sabe? Cara, é. Ô, mano. E aí, meu, eu pedi pra namorar com ela. Enfim, cara, meus pastores, meus pais abençoaram. Legal. E foi rápido. A gente namorou seis meses. Noivamos. E depois, tipo, organizando o casamento, e um ano a gente casou. Que legal. Mas eu sempre tive certeza, sempre tive certeza. Eu nunca tive dúvida que seria ela. Desde quando eu olhei pra ela, né, Vi? Eu sempre tive certeza que eu ia casar com ela. Então, em nenhum momento, assim, eu fiquei com duvidinha. Fiquei, tipo, será? Não, eu sempre tive certeza. É ela. E você falou que o casamento é essa escola da maturidade, né? É. Do homem, assim. Como é que você tem experimentado disso, sim? O que muda, assim, pra você? Cara, assim, continuando o que eu estava dizendo. Eu tive uma independência financeira solteiro. Eu tive uma vida pública solteiro. Então, acaba que tudo foi girando meio que em torno de mim. Então, o casamento, eu aprendi... Você já morava sozinho? Não. Eu morei com meus pais. Depois, eu aluguei um apartamento pra morar sozinho e tudo mais. Mas sempre muito próximo aos meus pais também. Então, eu sempre tive acesso ali. Então, tudo girava ali em torno de mim. Eu não precisava sentar... Eu tinha condição financeira, não precisava sentar a minha casa, porque meus pais trabalham. Então, cara, a vida deles tá ok. Então, era tudo muito aqui. Tudo meu, 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 meu. Então, quando eu casei... Opa, peraí. É nosso. Só que no início do casamento, a gente teve que ter alguns ajustes, porque eu fiquei solteiro. Pô, casei com 27 anos. Então, há anos tendo esse estilo de vida. Então, quando eu casei, eu lembro que a gente falou... Peraí, você tá marcando pra fazer isso, mas... Você me perguntou? Perguntou se eu quero? Até porque tem uma pessoa que é um indivíduo, que tem seus sonhos, seus planos, seus projetos. E eu tenho que entrar nesses sonhos também. Não é só ela no meu. E por ter vindo com essa carga, cantor, vamos lá, não sei o que, eu acho que... Opa, entra aqui. Você vai viver meus sonhos. É, vem aqui me servir. Viver meu sonho. E casamento não é isso? Inclusive, você que tá ouvindo, assim, já cai do cavalo, se você acha que é isso. Uma linguagem informal, né? O Douglas, ele fala tudo de uma forma, eu não falo nada. Mas, cara, a gente passou por isso. Legal. Por esse processo de eu entender, opa, peraí, não é sobre mim, é sobre nós. E essa foi algo no meu caráter que mudou muito, que me fez me tornar um homem, sair desse lugar de menino. Pô, eu tenho uma pessoa, um menino, ele não calcula muito os riscos, os custos, enfim, ele vai. Opa, vamos lá, tô solteiro, é isso aí, sou meninão e tal. Agora, o homem não. Porque o seu erro afeta só você, né? Só, só eu. De certa maneira, né? Lógico, sempre afeta mais gente. Mas, você vai, perdi dinheiro. Meu dinheiro, né? Me complicou aqui. Pra mim, né? Agora... E entre outras questões, cara, mas... Mas, assim, é louco porque eu vi uma vez uma definição de maturidade que eu achei muito interessante. Que maturidade é a capacidade de cuidar do outro. Entendeu? Então, enquanto você não tem o outro, porque eu percebo isso que você falou. Existe uma maturidade que vem com o casamento, né? Então, você pode ter uma pessoa de 30 e uma de 50. Se de 30 casou e de 50 não, existe uma maturidade que esse entra e que esse aqui não entra, né? E eu te digo mais, tem uma maturidade que vem só com o primeiro filho, né? Que vocês ainda vão acessar. E tem uma maturidade que só vem com o segundo. Uau. Que aí é quando, tipo, o jogo fica empatado, é dois contra dois. Entendeu? Caramba. E deve ter uma quando os filhos superam vocês, entendeu? Três contra dois. Exatamente. A gente, inclusive, está sonhando, né? Com filhos, enfim. Que legal, né? Até porque isso aí entra... É uma questão, né? Quando você casa, você sai do centro. Quando você tem filho, os dois saem do centro. Os dois saem do centro. E aí, tipo... E a gente tem ouvido muito, né? Sobre palestras, enfim, pessoas falando sobre filhos. Eu sou até mais ousado com vocês em dizer... Não há nenhuma promessa de Deus na Bíblia para casamento. É para a família. Entendeu? Na verdade, casamento existe na Bíblia para que haja uma família. Porque é a primeira palavra que o homem ouviu. Qual foi a palavra que destravou o ouvido do homem, Gênesis? Frutificai. Entendeu? Então, a gente nasceu para ser como Deus, né? Imagem e semelhança dele. É o Deus, é o Deus que cria. Então, vai ser muito doido, cara, vocês, com a geração de vocês vindo. E aí, agora uma família, né? E isso é muito forte, cara. Não, e é engraçado, porque... É engraçado e triste, na verdade, né? Porque a gente vive numa sociedade, numa geração onde cada vez mais está sendo incentivado a não ter filhos, a não formar famílias. Eu acho extremamente satânico isso. Bem diabólico. Logicamente, tem pessoas que não podem, né? E outras situações, mas esse desejo que está sendo plantado no coração das pessoas de não tenham filhos, viva a sua vida para você mesmo, é muito complexo. Totalmente. E o casamento, assim, eu sou casado há um ano e dez meses. Mas nesse um ano e dez meses, cara, é engraçado, porque a impressão é que eu tenho que me tornar outra pessoa. É. E até nessa questão da gente falando dos convites, né? Cara, agora nós dois, a gente pode discernir juntos. Muito bom, muito bom. E às vezes a gente recebe convites assim, meu, e aí, você vai ter um evento X, alguma coisa, um canal de TV, a gente senta junto e ora junto. É, é. Vitória, o que você está discernindo aí? Cara, não. Então não, vamos lá. Então é muito bom estar em dois. Não, é muito bom. É muito bom estar em dois. Cara, já fui... Nossa, Vitória me ajuda demais. Meu Deus do céu. Eu vou fazer 14 anos esse ano. Uau. Casei com 20. Com 20? Eu e a Val, eu e ela tínhamos 20, começamos a namorar com 17, ficamos com 20. Então nós vamos fazer 14 anos, apesar de sermos novos, 34 anos, né? Então vamos fazer 14. E cara, é muito louco, quando os dois têm um relacionamento com Jesus, cada ano vai ser melhor, né? Eu gosto muito da figura de Jesus num casamento, porque Jesus inaugura o ministério num casamento ali em João, né? E ele vai em Canadá Galiléia e tem uma coisa interessante, né? Que acaba o vinho, tal. O vinho é sinal de alegria, né? Na Bíblia, tal. Acaba o vinho e aí ele multiplica. Ele transforma a água em vinho. E aí o mestre sala, mestre de cerimônia, ele pega o vinho, né? Que foi transformado e fala, aconteceu um negócio estranho nesse casamento. Porque em todos os casamentos serve-se o melhor vinho primeiro. E depois o xoxo, depois o mais barato, né? Então é como se ele falasse dessa figura, né? Em todos os casamentos, parece que tem uma alegria abundante no início e vai diminuindo, né? Aí ele falou, mas esse aqui foi diferente. O vinho do final é melhor do que o do início. Uau! Então é essa parada quando Cristo tá num relacionamento, né, cara? Porque você, ano que vem, tem que ser um Isaías melhor, cara. Mais parecido com Jesus, a vitória tem que ser uma vitória melhor. Então eu falo, ó, uma vitória melhor. Vitória maior. Profético. Vem ter gostado. É, vitória. Então assim, por quê? Porque você tá caminhando com Cristo, então ela tem que estar mais parecida com Jesus. E daqui em 2025, mais ainda, 2030, mais ainda. Então nós temos que nos encontrar daqui a 20 anos e falar, cara, tá muito melhor. Porque Cristo tá na nossa vida, né? E que maravilhoso isso, né, cara? Ah, isso é muito doido, cara. Nossa, é muito bom pensar nisso. Tem noção, tipo, viver com a esperança que... Que é viver com Cristo. A alegria que é viver com Cristo. Isso é uma coisa que não se explica, cara. Não. Se vive. Tipo, uma sociedade quebrada, onde os casamentos estão negociados por qualquer coisa. Em Cristo, você tem a esperança do melhor vinho, assim, ser adquirido com o passar dos anos. Sim. Você tomar o melhor vinho com o passar dos anos. Isso é maravilhoso. É, você saber que a expectativa pro ano que vem é melhor do que esse ano. É maravilhoso isso. E do próximo é melhor do que... Entendeu? Então, é muito doido você viver isso de glória em glória, né? Nossa, e é tão bom quando... Essa sensação que eu tenho, assim, quando se encerra o ano, eu falo, cara, esse foi o melhor ano da minha vida. Que legal. Porque, cara, não tem como você viver a mesma coisa com Cristo, porque ele tem novidade de vida pra gente. Então, todos os anos eu olho e falo, meu, o melhor ano da minha vida. Assim, cara, é Cristo. É Cristo. Cristo. Nossa. E a questão do casamento, né? Uma coisa que eu sempre penso muito é que é uma aliança, né? E a gente tem que estar de acordo, né? Só que, cara, você pensa em quão complexo... A Bíblia fala assim, ó... Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois vão se tornar um. Cara, isso é muito complexo. Por quê? Porque você tem... Por exemplo, só você terem diferenças de idade já vai fazer vocês diferentes. É um homem e uma mulher. Já é completamente diferente. Ela tem um background com todos os traumas, sonhos, coisas boas e ruins dela. Você tem outro, ela vem de uma tradição, você vem de outra. Cultura e tal, totalmente diferente. Aí fala, agora vira um. É um caos, como a gente vê na maioria dos lugares. Agora, o que eu aprendi? Que o grande lance é que, pra viver isso, é quando você se nega pra se tornar um ali em Cristo. Ela se nega pra se tornar um em Cristo. Então, é quando em casa eu falo assim, aí eu penso assim. Aí a Val fala, eu penso assado. Mas os dois falam, mas o que Jesus pensa? Então, você se encontra em Cristo. Porque senão vai ser sempre um relacionamento abusivo, onde alguém tá cedendo e o outro tá ganhando. Agora, quando os dois negam-se a si mesmo, tomem a sua cruz, vamos nos encontrar em Cristo. É o único jeito, cara. Essa aliança ser verdadeira até o fim. O que a gente viu nas gerações passadas eram casamentos que duravam 50, 60 anos. Mas os caras estavam separados na mesma casa. Era o vinho xoxo do final. Entendeu? Mas em Cristo você vê, cara, de glória em glória, né? Isso é maravilhoso. E uma outra coisa que, cara, aqui eu tenho assim, quando eu vou iniciar casamento, tenho falado com os caras, é... Cara, isso aqui é o seu maior ministério. E no sentido de que o maior impacto, Isaías, que você vai causar no planeta é se você, com seus filhos, é você com a sua esposa, casado, 50, 60 anos e com seus filhos assistindo isso. É o maior impacto. As músicas que você fez vão causar um efeito na vida das pessoas. Mas se você deixar uma geração com o exemplo de um pai fiel, de uma mãe fiel até o fim, cara, isso não tem comparação. Um dia meu pai estava ministrando de família na nossa igreja, aqui na família de Scope, e aí ele pegou, não sei se você já viu isso, a árvore genealógica do Jonathan Edwards, que foi um avivalista, um teólogo americano. O Jonathan Edwards, ele pegou a árvore genealógica dele e tem a árvore genealógica de um cara que era alcoólatra. Mesmo, eles viveram no mesmo ano, né? Então ele tem as duas árvores genealógicas, um pesquisador pegou os dois. Mano, se olha a árvore genealógica do Jonathan Edwards, tem, tipo assim, vou chutar, tá? Mas tipo assim, 200 advogados, 150 médicos, 30 dentistas, 50 vereador, 5 governador, 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Tá na árvore genealógica do Jonathan Edwards, entendeu? E você pega do outro cara, é tipo assim, 300 foram presos, 200 eram assassinos, 150 estupadores e tal. E era um caos, assim. Então, é dois caras que viveram as suas vidas. E qual foi o maior legado do mal e do bem? É a família, a forma que eles viveram família, a forma que eles foram fiéis até o fim, entendeu? A gente não tem noção do impacto que a gente vai causar, entendeu? E cara, que você tenha uma família abençoada, hein? Que seja o seu maior legado. Eu vim gravar um podcast, eu vou ser discipulado assim, porque eu estou sendo discipulado. Então assim, meu Deus, eu estou recebendo. Pode os caras ficarem reclamando que eu falo muito no podcast. Não, não, cara. Foi muito bom que você falou, obrigado por ter falado isso. E a gente veio conversando sobre isso, inclusive, né? Na verdade, a gente tem falado muito sobre isso, sobre o primeiro ministério. Sim. Porque, cara, principalmente nesse meio que eu vivo, que é o meio da música itinerante, você tem que tomar muito cuidado para não inverter as prioridades. Sim, é muito fácil. Até porque é muita demanda. Mas a demanda, o que ela faz? Ela te usa, ela te seca e depois ela te joga fora. E ela vai levantar outro. Esse é meio um produto, né? É um produto. E cara, a demanda não tem que submeter. Nosso propósito não tem que estar submetido à demanda. Mas a demanda é o nosso propósito, aquilo que Deus confiou para a gente. E essa é uma linha muito fina. Voltando a dizer o que a gente falou. Ah, pô, mas Deus me chamou para cantar, para pregar. Então, pô, eu acredito que eu estou estabelecendo o reino de Deus na Terra. Cara, mas a família é seu primeiro ministério. Então, ah, pô, que adianta apostar lá? Estou com 40 agendas no mês, 30 agendas. Mas e sua família como está? Seu casamento, sua igreja, seus amigos. Como que tem sido aí o seu dia a dia com Jesus, sua vida com Deus? Então, é uma das coisas que a gente calcula muito, sempre o custo disso. E eu sou muito chato. Eu não aceito, tipo, se eu vou aceitar todos os convites que eu recebo, eu não viveria. Então, eu já sou bem chuto em relação a isso e ano que vem vai cair mais da metade ainda do que eu já tenho feito, que é pouco. Exatamente porque eu tenho visto, cara, você provavelmente cuida de pastores e ministros, mas muitos filhos de pastores e ministros revoltados com a igreja. Muitos casamentos sendo casamentos de fachada. Muitas pessoas destruindo suas famílias pelo ministério. Opa, tudo certo aí. Ah, ok. Foi outra, né? Ah, ok, tudo bem. Mas pelo ministério. Sim, sim. E é muito complicado isso. Eu tenho até alguns conhecidos que tiveram muitos problemas com seus filhos, com seus casamentos, enfim. Mas, cara, parece que é um vício comportamental. Meu Deus, a demanda, preciso ir, preciso aceitar. Cara, Deus falou que você vai pregar o evangelho, mas não falou que você vai viajar o mundo em um mês, entende? Então, a gente tem muito esse cuidado ainda na nossa casa. E, cara, te ouvindo falar isso, só confirmo que a gente tem conversado. Eu lembro que um dia eu e a Val estávamos nessa dúvida, pensando sobre essa questão dos filhos, né? Quantos filhos e tal. E algumas palavras foram muito violentas com a gente, né? Eu lembro que um amigo, ele estava conversando comigo, e aí ele falou assim, ah, foi um pastor lá na nossa igreja, né? E aí ele falou assim, para a igreja, pregando assim, vocês aqui servem a mamão. Mamão, né? Mamão. Servem a mamão. Aí a galera ficou assim, né? Tipo, como se o cara falou que a gente serve a mamão, né? Ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem vocês perguntaram quantos filhos vocês deveriam ter? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem vocês perguntaram qual faculdade vocês deveriam fazer? Para Deus ou para sua conta bancária? Para quem vocês perguntaram, entendeu? E aí você começa a pensar e perceber que você está contaminado, você está fazendo os raciocínios, não baseado no que Deus quer, mas do que as minhas condições, né? E aí uma outra pessoa procurava a Val e falou assim, cara, eu tenho uma palavra para você, a família de vocês é muito boa para ser pequena. É muito boa para ser pequena. Então aquilo que vocês carregam, cara, aquilo que Deus formou em vocês precisa ser passado, sabe? E para o maior número possível aí de filhotes. Não, e a gente quer muito, cara. A gente está... Nossa, mas, cara, é exatamente isso. E porque eu quero diminuir muito esse ritmo de vida, que já não está sendo muito. Porque a gente quer, assim, cara, ter tempo com a nossa família, a gente vai ter filhos e eu quero acompanhar a gestação da minha esposa. Sim, sim. Sabe, eu quero ser presente nisso. Eu quero... É pré-natal que fala? Sim. É pré-natal que era nas consultas. Quero ver tudo, assim, sabe? Não quero deixar isso, cara, pelo Ministério, né? Que eu acho que o Ministério é muito mais do que isso. É a sua família e, enfim. Mas é o que a gente quer, né, amor? Que demais. É. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado, Isaías, por esse tempo. Pô, que isso? Obrigado, irmão. Uma honra muito grande. E aqui comendo mamãozinho aqui. É, o Isaías está comendo mamão aqui. Mamão porque ele... Mamão. Comendo mamão. Você está confundindo mamão com mamão? Gente, esse é o mamão. Mamão. E o mamão é o do dinheiro lá. Esse aqui não está. Está só ouvindo. Ele está comendo mamão. Porque está com um problema no estômago. Estou com esofagite, cara. Aqui eu arrumei para a minha cabeça, né? Estou tratando esofagite. Tem que comer na hora certa as coisas certas. Aí o irmão Douglas pediu para buscar uma mãozinha para mim. É, servindo no meio aqui. Mas, cara, muito feliz de estar aqui, Douglas. Obrigado, cara. Obrigado. Sua família. E, cara, o que você falou reflete na sua vida, velho. Amém. Você tem uma família muito coesa. Cara, eu sigo sua esposa. Eu sigo você. E eu vejo a forma que vocês lidam com o outro. Eu sei que a internet é recorte. Sim, sim. Mas você consegue ver a essência do bom ali, né? Você sabe quando uma pessoa está falando algo verdadeiro. E a forma que vocês expõem a verdade é muito diferente. Muito bíblica. Muito centralizada em Cristo. E eu admiro muito a família de vocês. Inclusive, é uma família referência para a gente. Poxa, cara. Obrigado por essas palavras. E, cara, eu quero te honrar aí pela sua caminhada. Por todos esses anos você discernindo no Senhor os seus passos aí. E você tomar essa decisão de ter um foco na sua família. Cara, isso vai ser incrível o legado que você vai deixar. E que venham os próximos projetos aí todos muito banhados a isso, cara. A esse discernimento do Senhor aí. Continua, cara. Grandes coisas o Senhor vai fazer ainda. Amém, meu amigo. Amém? Honra demais. Meus amigos, obrigado a você que ficou aqui assistindo, ouvindo até aqui. Que Deus abençoe você. Te pedi um negócio. Você pega esse link e manda para a galera aí, para mais pessoas poderem ouvir essa conversa. Tempo de mesa abençoado aqui também. Deixa um comentário que o Senhor ministrou no seu coração aqui. Também segue o Isaías em todas as redes sociais lá. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.